Até parece um pouco com o dinheiro de verdade, mas foi apenas uma tentativa de falsificar notas feita por este cearense, preso em Piripiri. Ele andava com uma impressora na mochila e outros instrumentos usados para a prática. Preso, ele tenta uma justificativa do além. Diz que Deus que o orientou. Aprendi com Deus. Deus me ensina a fazer essas coisas. Deus lhe ensinou a fazer dinheiro falso. Não, ele me ensinou a fazer a cédula, o dinheiro. Você acha que é um dom dado por Deus fazer dinheiro falso? É um conhecimento dado por Deus, você está dizendo? Exatamente. Para mim foi, né? Eu não sei para as outras pessoas. Eu converso com Deus, eu viajo sempre porque Deus me manda eu viajar, entendeu? Deus lhe mandou fazer dinheiro falso. Isso aí não é dinheiro não. Você estava com essa intenção ou era de brincadeira? Conhecimento não, que isso aí não é dinheiro não. Mas a sua intenção qual era? Você não conseguiu, mas você estava tentando, correto? Eu estava fazendo, tentando um teste para fazer e é só para vender essa impressora. Para passar eu não tinha o que fazer e foi, entendeu? Mas para que tanta coisa para imprimir, tanto desenho bonito, foto, as pessoas, imprimir logo dinheiro e recortar? Eu sou design, eu venho fazendo um trabalho espiritual por Deus. Mas o que você ia fazer com esse dinheiro mesmo? Eu não consigo entender isso. Você está dizendo que não... Isso aí eu, pronto. Praticamente eu ia rasgar isso aí, tocar fogo, entendeu? O certo é isso. Porque não adianta eu usar isso aí, não ia me levar a resultado nenhum, entendeu? Você faz para poder rasgar depois, é uma coisa com muito futuro, né? É, a impressora é minha, eu uso ela, faço o que eu quiser, mano. Eu uso dentro da minha casa, eu faço o que eu quero. Qual o problema? Josué foi preso na rodoviária de Piripiri tentando embarcar para Campo Maior. Sua viagem foi impedida pela força tática da polícia militar. Vendo aqui ele já responde por alguns crimes em Fortaleza, certo? Inclusive já tem até um termo de audiência aqui, em que de pronto o juiz já estabelece que ele não tem nenhum problema mental. Isso aqui inclusive foi apresentado um laudo de eletroencefalograma, que acusa que ele é normal. Ele falava ali que não vai responder, mas ele vai sim responder, porque aqui ele está tentando falsificar o dinheiro. Aqui a gente vê nota de 20, de 50. Inclusive nós temos as matrizes aqui que ele se utilizava, a fim de, vamos dizer, enganar as pessoas. De tal maneira que ele com certeza irá responder por suas atitudes criminosas. E pelo belo trabalho realizado por todos que fazem o 12º Batalhão de Polícia Militar, ele está aqui já pronto para, em condições de ser entregue ao delegado de polícia de Piripiri, a fim de que o mesmo tome as providências legais que o caso requer. Obrigado. 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 Obrigado.